Bom dia meu irmão. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, se você já usou o Whatsapp? Whatsapp? Hã? Que diabo é isso? Hã? O Whatsapp. Que desgraça é isso mesmo. Você nunca ouviu falar no Whatsapp? Não. Mas já usou? Não. Conhece alguém, os seus parceiros aí, você usa o Whatsapp? Não sei o que. Sim. E você? Eu sei lá que diabo é isso, eu sei o que é isso aqui, sei lá que peste é isso. Já bebeu Whatsapp? Não, aqui eu bebo isso. E você? Eu to bebendo Whatsapp. É o Whatsapp aí? Comporta comigo ou não? Já tomou Whatsapp ou já usou? Conhece alguém lá da sua família que usa Whatsapp? Toda marca de cachaça eu conheço, já fui lá biqueiro, mas esse Whatsapp eu não sei o que é não. E você? Até hoje nunca bebeu Whatsapp? Eu continuo repetindo que o Whatsapp é isso aqui. Então é isso aí. E você já usou Whatsapp? Já é o seguinte, eu já ouvi falar. Hã? Mas nunca usou? Mas no momento que eu vou completar quarenta e cinco ônus, eu nem nunca vi. Vai dizer que eu vou completar quarenta e cinco ônus. Mas conhece alguém que usa Whatsapp? Já tirou nesse aleijado do meu aí? Eu... 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 As pessoas que bebo caçassem, começam a querer... Esse... Esse... Esse que tá aí... O outro que tá do outro lado. Tinha essa barraca aí, ó. Ele tá vendendo uma verdura poxa aí, ó. Eu sou daqui da Bahia. Eu sou de vitória inscrição, né? Mas nunca usou Whatsapp? E nem quero usar. E nem quero... Não quero nem ver. Não quero nem ver. E esse daqui diz que nunca bebeu Whatsapp. Então é isso aí. Eu sei lá que diabo é isso, rapaz. Eu vou... Sei lá que diabo cê tá falando aí de Japi-Japi, que eu nunca vi essa desgraça. É o antijapo.